Botafogo e Nina Rodrigues empataram sem gols na primeira rodada da Copa Maranhão de Futebol. A primeira etapa foi razoável, com os dois times se estudando bastante, porém, sem oferecer riscos para os goleiros que pouco trabalharam. Com enormes dificuldades em criar oportunidade de gol, os times vão para o intervalo sem manançar as redes, exceto num gol marcado pelo time visitante, em que o bandeira assinala impedimento, confirmado pelo árbitro, que anula o gol. Intervalo de partida e nós vamos conversar com os personagens deste jogo, que envolve o time do Botafogo e também o time de Nina Rodrigues. Aqui a gente observa alguns sentados, outros em pés, estão escutando a orientação do técnico Felipe Teixeira. Até o presente momento, o placar segue 0x0, mas ambos os times estão em busca da vitória. Como que você avalia essa primeira etapa? Jogo equilibrado? Para você, quem está melhor? Rapaz, no momento a gente estava melhor um pouco, entendeu? No decorrer do tempo, eu acho que os meninos sentiram um pouco, mas como estamos no intervalo, o treinador vai corrigir algumas funções que nós estamos batendo cabeça, mas, do ponto de vista, eles cresceram um pouco agora no final, mas a gente perdeu uma boa chance, mas graças a Deus no final está tudo certo. Aqui do meu lado, o jogador Ian Wilker, ele que joga em Nina Rodrigues. Como que você analisa essa primeira etapa? O nosso time está organizado, conseguimos um gol ali, mas infelizmente estava impedido, mas é manter a mesma pegada, bola no chão. O jogo está equilibrado, mas você sente que é possível sair com a vitória? Sim, sim, nosso time tem qualidade, tem toda a qualidade para sair com a vitória e a gente veio em busca disso, para garantir uma confiança e os três pontos também, que é muito importante. Se o primeiro tempo foi protocolar, se entusiasmar o torcedor que esteve presente na arquibancada, a segunda etapa foi bastante movimentada com ampla superioridade dos donos da casa, porém o domínio em campo não foi suficiente para estufar a rede da meta adversária. Na metade da etapa complementar, o jogo ficou mais truncado com faltas e entre um lance e outro, está lá, um corpo estendido no chão. Levoso técnico de Nina Rodrigues, incedia nas reclamações e com fortes palavrões direcionados ao árbitro que não titubeou e colocou o ordem na casa. Veja o momento em que o homem do apito adverte o treinador dos visitantes com o cartão amarelo. Apesar da equipe motafoguense ter sido soberana no duelo e diante de um adversário com uma estratégia bem definida, que era no mínimo cutucar um pontinho, ambos saem de campo com um ponto na tabela, mas com aquele gostinho que poderia ter sido bem melhor, principalmente para os anfitriões. Sem tempo para mais nada, o árbitro encerra a partida. Final de partida, 0x0. Nós vamos conversar agora com o jogador de Nina Rodrigues, o Johnny Moraes. Johnny, o resultado, como você classifica? Foi bom? Poderia ter sido melhor? A gente veio em um objetivo, que era a vitória, mas infelizmente não veio. Mas eu acho que foi um resultado bom fora de casa. O importante é somar pontos e vai para o próximo jogo para vencer, ganhar os três pontos e sair com a vitória. Daniel, segunda etapa, o time do Botafogo dominou o adversário, mas isso não se concretizou em gols. E o resultado acabou ficando no 0x0. Você também tem essa mesma percepção? Faz essa mesma análise? Eu acho que a gente se comportou bem, né? Fomos superiores ao adversário no segundo tempo, mas infelizmente é o futebol, né? Não saiu o nosso gol, mas nossa equipe está de parabéns, nos comportamos bem, nosso treinador no segundo tempo corrigiu alguns erros que nós estávamos cometendo no primeiro tempo, aí pediu para a gente chegar mais firme na marcação, que nós íamos sair daí vitoriosos, mas infelizmente Deus sabe o que faz. Não saímos com a vitória, mas tem algo melhor para nós mais na frente. Felipe, o Botafogo dominou a segunda etapa por completo, mas não foi feliz nas suas finalizações. O que faltou? Qual é o detalhe a mais para o time poder balançar a rede? Foi, faltou aquele detalhe. A gente sabe que futebol é detalhe, né? A gente teve as oportunidades, não era a nossa tarde, mas foi uma grande partida, a gente está diante de um grande time também, nosso time também se comportou bem, mas eu creio que a gente está no caminho certo, com mais treinamentos, com mais jogos para a gente se trozar, a gente vai conseguir o êxito, que aí são as vitórias, e eu creio que quem veio para cá hoje vai satisfeito de que viu um grande espetáculo, sabe que futebol amador é difícil. Os atletas e a comissão técnica ainda aproveitaram o momento para agradecer a Deus pelo jogo e também pelo bom futebol apresentado na estreia da confecção. tchau, 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 tchau! Obrigado.